Muito obrigado a todos. Muito obrigado, secretária. E que a Campus Party sempre seja um local onde a gente possa celebrar a juventude e celebrar a juventude brasileira maravilhosa. Muito obrigado. Bem, até me perdi aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês na Campus Party. A Campus Party, muita gente acha que a gente organiza o evento, e fala assim, muito bacana o evento que vocês estão organizando, mas a gente não faz muito. A gente organiza o local. A gente monta o ambiente no qual vocês possam se encontrar. Mas a Campus Party é, de fato, feita por vocês. Pelos campuseiros, pelos palestrantes, pelas comunidades que se envolvem na geração de conteúdo. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes, fazendo essa festa maravilhosa. E, na sequência, eu queria agradecer também aos patrocinadores que permitem que a gente monte essa estrutura e que permitem que a gente monte esse ponto de encontro para todos nós. Primeiro, o nosso patrocinador principal, a Telefônica Vivo, os nossos patrocinadores institucionais, a Prefeitura Municipal de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, a Prodesp e o Governo Federal. Agradecemos também a todos os patrocinadores que transformam o sonho da Campus Party em realidade. Uma salva de palmas para todos. Eu gostaria agora de convidar ao palco um, mais do que o diretor-geral da Campus Party, mas um amigo, um amigo não só meu, um amigo de todos nós, um cara que vem tornando a Campus Party possível também há muito tempo, o senhor Mário Teza. Mário? Mário? O Mário não é o campuseiro número um, está certo? Mas o Mário é esse cara fenomenal, está certo? Que ajudou a trazer a Campus Party para o Brasil, mas mais do que isso, ajudou a trazer o software livre para o Brasil, está certo? Uma salva de palmas para o nosso grande amigo Mário aqui. Legal. E aí, gurizada, cadê o grito de guerra? Oh! De novo! Vou ser curto e rápido. Obrigado a vocês, obrigado a todos os nossos apoiadores. Sem eles não seria possível. Obrigado a vocês das comunidades, como o Bruno disse. Tentamos melhorar, melhoramos muitas coisas, vocês já viram. Temos água, entrada mais rápida, ventilador. Mas o melhor de tudo, é o conhecimento que vai rolar aqui. Nós somos a verdadeira garagem do Vale do Silício do Brasil. E o que nós vamos fazer aqui nessa semana, é construir o Brasil quinta potência. É isso aí, vamos curtir. Mário, Mário, o vídeo. É que o Paco disse que tinha que ser rápido. Então, a gente tem um vídeo aqui, que diz o que a gente fez nesse ano, e o que vai ter de surpresa. E vai ter surpresa, se liguem no vídeo. E vai ter surpresa, se liguem no vídeo. E vai ter surpresa, se liguem no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nesse ato, representando o governador gerardo Alckmin Gostaria de chamar de volta ao palco o senhor Mário Teza, diretor gerardo da Futura Networks do Brasil A sua excelência, o senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações Nesse ato, representando o ministro Paulo Bernardo Gostaria de chamar também a sua excelência o senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nesse ato, representando o ministro Marco Antônio Raup. Gostaria também de chamar a sua excelência o senhor Marcelino Grande de Menezes, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Pernambuco. Também sua excelência a senhora Gícia Hauser, secretário de Estado da Ciência e Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, em exercício, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse ato, representando o governador Tarso Genro. Também gostaria de chamar a senhora Adriana Fortes, assessora do Ministério do Esporte, nesse ato, representando o ministro Aldo Rebelo. Também gostaria de chamar a sua excelência a senhora Larissa Beltramin, secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Também gostaria de chamar o senhor Moacir Alves Júnior, conselheiro do Ministério da Cultura. Também chamar o vereador José Pólice Neto, da Câmara Municipal de São Paulo. Também o senhor João Batista de Resende, presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Gostaria de chamar o senhor Célio Bozola, diretor-presidente da Prodesp. Gostaria de chamar também o senhor Daniel Annenberg, diretor-presidente do Detran São Paulo. E, finalmente, está quase acabando, pessoal. Finalmente, o senhor Demi Getzko, diretor-presidente do NIC-BR. A Dilma, infelizmente, está... A nossa Dilma vem amanhã. Está certo? Diz o Mário que a nossa Dilma vem amanhã. Também gostaria de chamar o senhor Jorge U, fundador da Intel Stream Master. E, por último, gostaria de chamar o senhor Juarez de Paula, gerente da Unidade de Serviços do SEBRAE. E o senhor Sileno Guedes, secretário do Governo. Bem, não sei se vocês querem se acertar aqui no palco, está certo? Mas eu gostaria de pedir ao senhor Demi Getzko, para começar falando algumas palavras aqui. Por favor, senhor Demi. NIC-BR, responsável pela toda a nossa estrutura de internet no Brasil, responsável por toda a infraestrutura que a gente pode usar aqui. Não é isso? Bom, é uma honra estar aqui. É o sexto Campus Party. Eu acho que o Campus Party, a internet e essa comunidade têm uma relação de duas mãos. A internet se beneficia muito de vocês. E vocês, obviamente, usam a internet e defendem a internet. Eu estava pensando em algo, só para lembrar, acho que cinco anos atrás, nesse palco, a gente, pela primeira vez, começou a desfilar o que seriam os dez princípios que o CG depois aprovou como decálogo. Eles mudaram no trânsito do CG, mas aquela ideia surgiu aqui nessa reunião para a gente defender a internet de alguma forma. E eu terminei dizendo que é fundamental para vocês aproveitarem um momento em que, numa situação em que não há barreira de entrada, e que o empreendedorismo jovem podia ser muito bem sucedido, e nós não temos problema em competir com ninguém nesse aspecto, eu acho que o Brasil deve aproveitar a oportunidade e seguir em frente. Muito obrigado. E também para dar as boas-vindas a todos, eu gostaria de chamar o Sr. Jorge Wu, fundador da Intel Extreme Master. I want to thank Campus Party for being a great partner, for bringing the second edition of Intel Extreme Masters to Sao Paulo, Brazil. This is our last stop of Season 7 before our World Championship at Seabit. I'm excited for this week because we're going to be doing our League of Legends World Championship for over $50,000. We will have an all-star StarCraft II Heart of the Swarm tournament, as well as a local StarCraft II Wings of Liberty tournament. So, if you're not into the action, there's also a consumer action, a consumer showcase, showcasing our latest Core i7 Extreme Edition processors, as well as our Ultrabook, featuring our latest software games. So, if you have a chance, please check it out. It'll be a great time. So, thank you very much. And now, I'd like to give a hand to Mr. Juarez de Paula, gerente da unidade de serviço do SEBRAE. Boa noite a todos. Bem, rapidamente, o SEBRAE, mais uma edição da Campus Party, está aqui para apoiar todos os campuseiros que queiram transformar suas boas ideias em negócios de sucesso. Procurem o SEBRAE, like a voz, estamos juntos de novo. Obrigado. Muito bom. Obrigado. E agora, eu gostaria de dar a palavra para a sua excelência, a senhora Larissa Beltramin, secretária adjunta de Direitos Humanos e cidadania da Prefeitura de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Eu queria, não só dar as boas-vindas, mas agradecer ao Instituto pela parceria que a Prefeitura tem, Instituto Campus Party, também junto com a SP Trans, em nome da equipe do prefeito Fernando Haddad e toda a equipe do governo, saudar o início das atividades aqui na Campus e dizer que para a gente, mais do que tratar como um evento que já ganhou o calendário da cidade e que se desenvolve há seis anos, para nós a Campus Party é vista como uma forma de envolver cada vez mais o tema da cidadania digital e os trabalhos em torno da mobilização e da participação social que essa grande rede de tecnologia, da inovação pode trazer para a cidade. Então, para nós é uma alegria, uma felicidade. Na sexta-feira, nós vamos ter uma discussão que, para nós, é muito inovadora. Então, eu queria aproveitar e também falar na sexta de manhã, aqui no auditório, vamos discutir cidadania digital, a forma como as diversas redes, nova mídias podem contribuir para que a cidade de São Paulo seja cada vez mais presente, presente o tema da cidadania e que isso transforme a vida das pessoas de uma forma a ter uma nova cidade, uma cidade com mais garantia de direitos humanos e de cidadania. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado. Essa parceria entre a Prefeitura e o Instituto Campus Party permite com que a gente faça a área de inclusão digital aqui na Campus Party. Então, enquanto a gente está fazendo essa festa aqui de gente que conhece a internet e sabe discutir a internet profundamente, ali na área extra, nós estamos treinando mais de 5 mil pessoas que não têm esse conhecimento para que elas possam estar aqui no ano que vem com esse conhecimento. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a sua excelência, o senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, secretário de Política e de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia, nesse ato, representando o ministro Marco Antônio Raul. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria saudar aqui os campuseiros e os organizadores do Campus Party e dizer que a minha visão do Campus Party é de um imenso laboratório, onde os ingredientes do futuro estão sendo aqui manipulados. Inovação, tecnologia, geração de riqueza, talentos e juventude. É isso aí. Vamos gerar o Brasil do futuro, o Brasil digital. Obrigado. Obrigado. Bem, finalmente, eu gostaria de chamar a sua excelência, o senhor Júlio Sameguini, secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Regional, nesse ato, representando o governador Geraldo Alckmin. Obrigado, Bruno. Quero aqui, em nome do Mário Teza, de todos aqueles que ajudam a montar esse projeto maravilhoso que é o Campus Party, dizer de que a gente que acompanha a luta dessa meninada para tentar viabilizar essa maior festa que tem aqui, é muito bonita de ver a garra, a capacidade, o compromisso que eles têm. Mais bonito ainda é ver uma festa dessa acontecer aqui no Brasil e em São Paulo. Quero agradecer e parabenizar o Valente, em nome dele e todos os patrocinadores, porque é um desafio enorme levantar recursos, trazer tecnologia, para que tenha desafio para vocês. Nós, do governo de São Paulo, vamos estar aqui com um pouco do projeto de inclusão digital, com o uso da tecnologia para tentar facilitar a vida das pessoas, no Poupa Tempo, no DETRAN, na transparência para disponibilizar as informações, na construção de desafio com vocês. Mas o que a gente quer mesmo é dizer que a gente fica muito feliz de ver tanta gente tentando inovar, usar tecnologia para colocar o Brasil onde ele quer chegar e melhorar a vida de todos nós. Parabéns, uma grande festa, aproveite, conte sempre com o governo de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Essa parceria com o governo do Estado nos ajuda bastante a fazer a parte de inclusão digital também, que é uma parte, eu gosto de insistir nisso, porque é a responsabilidade do Instituto Campus Party e eu acho que é uma parte lindíssima dessa grande festa aqui. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês uma enorme salva de palmas para todas as pessoas que permitiram e nos ajudaram a fazer a Campus Party. Muito obrigado. Obrigado. Bem. Bem, na verdade é assim, eu acho que não tem nenhum nerd que não curta ficção científica, acho que não tem nenhum nerd que não curta viagens espaciais, tá certo? Acho que todos vocês conhecem Isaac Asimov, Fundações, tá certo? Guerra nas Estrelas e tudo isso. E aí, então, eu gostaria que o nosso campuseiro número um, o Paco Ragajelis, vai trazer no palco aqui. Vamos lá, Paco. Paco. Bom, eu acho... Come with me, my friend. Come. Valente. Antes do Paco falar, agradeça a presença dele. Agora, antes do Paco, pode interromper. Paco, Paco, só um instante. Sim. Me pediram aqui, só para interromper um minuto, para agradecer a presença da sua excelência, o senhor Roberto Leite, Robson Leite, deputado estadual, presidente da Comissão de Cultura e membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Acho que vocês sabem quem é ele, não? Quem é? Sabe o que ele fez? Sim. Como chama-se ele? Como? Boos Aldrin, sim. Ele gostava de passar a dar uma volta e vir a saludar, não estava previsto. Então, é uma incrível honra contar com o Boos Aldrin cá, com todos nós. Então, eu acho que deveríamos todos dar um aplauso enorme para ele. Obrigado por vir. Você é meu herói. Obrigado. Obrigado. Olá, São Paulo. Ou, como eles dizem lá embaixo, bom dia, bom dia. Bom dia de estar aqui de novo. E espero que todos vocês vêm amanhã no final, no final, no 1 o'clock, e escondidam-me falar um pouco sobre o passado e o futuro que eu esperava. e escondidam-me falar um pouco sobre o passado. Eu agradeço todos os campos partidos, Obrigado. Bom pessoal, somente para agradecer a presença de todos vocês, é realmente uma alegria muito grande ver a consolidação do nosso Campus Party na sua sexta edição, depois de nós termos tido a possibilidade de fazer duas edições da Campus Party em 2012. É o único país dos diversos países onde a Campus Party é realizada, nós tivemos duas edições, foi uma alegria muito grande ter tido a possibilidade de levar a Campus Party para o Recife no ano de 2012, e é uma alegria também muito grande estar com vocês aqui no ano de 2013. E como sempre acontece, nós vamos ter aí a velocidade mais alta que a gente pode oferecer, que se tornou uma constante ao longo de todos esses anos, e muitas outras novidades. O Paco já adiantou para vocês, terminais Firefox OS. Vamos estar de novo com o ar na conta aqui com vocês, tentando identificar empreendedores, tentando identificar novas opções de fazer negócio. E por essas razões, eu acho que agradecendo a todos que fizeram dessa Campus Party, o sucesso que ela é hoje no Brasil, o governo do estado de São Paulo, a prefeitura da cidade de São Paulo, o governo federal e todos os outros apoiadores do nosso evento. Eu queria, por último, dizer que essa Campus Party está sendo feita em homenagem ao nosso Aaron Swartman, que teve uma importância tão grande, e é em homenagem a ele que nós estamos fazendo essa Campus Party. Muito bem-vindo a todos vocês aqui. Podem pôr o vídeo, por favor? Por primeira vez, dedicamos uma Campus Party, uma pessoa. Um aplauso para Aaron. Sem dúvida, um campuseiro que teria participado na Campus Party dos Estados Unidos. Ok, agora vamos para o contagem regressivo. Sei, 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 meu amigo. Eu sei. Mas, antes de fazer o contagem regressivo, vou pedir novamente para os nossos apoiadores principais que tiveram no palco falando há pouco, que só novamente nos acompanhem cá em cima no palco, para que fazemos juntos o contagem regressivo. Por favor, Júlio, sim, todos, 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 todos. Ok, tem uma pessoa mais que faltava. Também gostaria de agradecer a presença da Sua Excelência, o Sr. Beto Tricoli, deputado estadual e membro da CCTI, Comissão de Ciência e Tecnologia de Informação, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso, então, Sr. Beto, Sr. Robson, também podem vir ao palco, por favor, fazer a contagem regressiva. Se todas as autoridades que nos acompanham, os sponsors que subiram ao palco há pouco, por favor, continuem para cima para fazer o contagem regressivo. Lembrem que ao chegar a 10, contamos todos juntos. Ok, atenção. Vamos lá, todo mundo preparado. Vamos a contar todos juntos. 10, 9, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. Bem-vindos ao Campus Party do Brasil! Bem-vindos! Desfrutem da maior banda larga e os melhores conteúdos do mundo. E o OVNI está encendido. Bem-vindos! E o disco voador acendeu. Vai rodar a luz aí ou não vai? Ei, a galera da rede! Ok, desfrutem da Campus Party! Daqui a pouco, um show no palco principal, surpresa! Vamos! Obrigado! É isso aí, pessoal! Pessoal, daqui a pouquinho aqui no palco, queria agradecer. Paco, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por trazer o buzz para o palco. Foi uma pequena surpresa. O teu microfone vai mais forte. Por quê? O meu não tinha que... Porque é meu! Eu esqueci de falar de umas coisas. Mientras preparamos o show, estão a instalar a bateria e... Isso! Que temos umas coisas preparadas especiais nesta Campus Party, uns destaques. E vocês têm que conhecer que vocês podem ainda inscrever em algumas atividades. Então, você sabe tudo isso, não? Tem vários conteúdos muito bacanas aqui na Campus Party. Quer falar de alguns deles? Temos que falar primeiro com o Lúcio Pereira. Está por aqui o Lúcio. Então, mas depois de a gente falar isso aqui, a gente chama ele, não? Sim, depois? Primeiro isso, depois ele. O primeiro... Sim? Você quer chamar isso aí depois? Primeiro destaque. Então, vamos lá. Então, destaque. Destaca. Vamos lá. Destaca. Além dos nossos palestrantes magistrais, que vocês já estão acompanhando quem são... Não, isso aqui está bom. Pode falar. Você fala isso aí. Isso aí. Pode falar com o Lúcio Pereira. Ok. Só para lembrar... Tá, ok. Só para lembrar algumas atividades bem bacanas que nós vamos ter durante a semana. Primeiro nós vamos ter o Bootcamp do Part-Time Scientist, que pretende levar a primeira sonda privada à Lua. Então, se quiser conhecer, quiser participar, vai acontecer o... Tudo isso aqui você pode procurar na agenda para ver os detalhes, ok? Além disso, nós vamos ter o RoboSoccer. Futebol de robôs com robôs humanoides. Então, procure aí para saber onde vai participar lá na área de robótica. Vamos ter aqui o PC Siqueira, Rafinha Bastos, Não Salvo e o Jovem Nerd. Inclusive... Aê! Inclusive, quem quiser tirar foto com o Não Salvo, lá na entrada, ok? Vocês não vão conhecer os jovens nerds. Eles ficaram fazendo dieta e perderam 50 quilos cada um. Estão irreconocíveis. É algo inacreditável. É, né? Então, na verdade, ele pode estar sentado do seu lado e você não percebeu ainda. Além disso, nós vamos ter a maratona de negócios. Além de muitas dinâmicas para startups. Então, se você tem a sua startup, se você está interessado em empreendedorismo, procura a área de empreendedorismo. Procura o Sebrae. Várias iniciativas nesse sentido. Vamos ter também o Tiago Leifer e Rioato Shima. Vamos ter as oficinas de Raspberry Pi e as palestras de Raspberry Pi. Então, para quem não sabe, Raspberry Pi é aquele computadorzinho de 35 dólares. Você consegue comprar no Brasil, inclusive. Está certo? Que você pode fazer desenvolvimento embedded. Vamos ter também o campeonato de modding. Então, você curte modding, curte modificar o seu computador, fazer aqueles cases maravilhosos. Tem um case gigantesco ali, deve ter mais de 2 metros de altura. Vamos lá dar uma olhada. Vamos ter várias atividades a respeito da TV digital. A TV digital é uma oportunidade gigantesca para você, desenvolvedor de software, para você da área de conteúdos, etc. Porque a TV digital é um mercado novo, que está começando no Brasil. E o Brasil está liderando esse mercado a nível mundial. Portanto, aproveite para dar uma olhada nas palestras de TV digital, no conteúdo de TV digital. E, por último, não só nós vamos ter um magistral falando do Firefox OS, mas nós também vamos ter desafios e palestras mostrando o novo sistema operacional da Mozilla. Portanto, se você quiser conhecer um pouco mais, se você quiser participar de um desafio para fazer aplicações para o Firefox OS, procure aí na agenda. Bem, agora eu queria chamar ao palco o senhor Lúcio Pereira, gerente de marketing digital da Sony, que ele vai anunciar um desafio. Senhor Lúcio. Lúcio, eu sei que é difícil você estar aqui no palco, no finalzinho. O pessoal já está querendo... vai ter um show aqui depois, não é isso? Parece que sim, cara. Sendo que é bom. O pessoal está querendo ver o show e você vai falar de um desafio. É muito rápido. Primeiro, boa noite, Campus Party. Legal. Quem gosta de tecnologia aqui, levanta a mão. Quem gosta de conteúdo? Eu trabalho em uma empresa cuja missão é preencher e inspirar a sua curiosidade. Empresa que tem entusiastas de tecnologia, que já vem fazendo isso há mais de 40 anos no Brasil, há mais de 60 no mundo. E a gente queria chamar vocês para fazer parte dessa história. A gente está lançando aqui com a Campus Party um desafio. E eu queria chamar todo mundo para participar desse desafio. Até o dia 3 de fevereiro, basta você olhar no Campus Lab, na plataforma aqui da Campus, e olhar os detalhes do desafio. É fácil. Primeira coisa, se você gosta de música, você pode criar uma ideia de aplicativo que percorra todos os devices conectados, todas as telas que a gente produz, televisão, celular, tablet, computador. Pode ser que você não seja tão afins de música, mas aí eu tenho certeza que você é afins de vídeo. Você também pode mandar uma ideia viável para um aplicativo de vídeo para essas quatro telas. E no final das contas, se você não gosta nem de música, nem de vídeo, cara, você tem que gostar de futebol. Porque esse é o ano da Copa das Confederações e o ano que vem a gente tem a Copa do Mundo. Mande a sua ideia de aplicativo para futebol. E, na boa, você pode ser um dos caras que vai brilhar muito nessa Copa e na próxima Copa junto com a gente. A Sony é uma patrocinadora oficial da FIFA e isso vai abrir muitas, muitas portas. Bom, primeira coisa... Peraí, está falando que o cara manda uma ideia só. É muito simples, cara. Entra no Campus Lab, olha lá, manda uma ideia, uma ideia viável. As dez melhores ideias vão ganhar passagens para qualquer Campus Party no mundo esse ano. Quem quer ir para outro país para acampar? Berlim, Londres, o que for. Você vai ter o camping grátis, a viagem grátis e a entrada na Campus Party em outro país. São as dez melhores ideias. Está até o dia três. Aí, até abril, quem colocar essas ideias em prática e criar um protótipo funcional, dessas dez ideias, o cara já ganha um Sony Xperia, um celular da Sony. Mas qualquer um pode entrar também e a grande ideia vencedora leva 15 mil reais. Quem quer 15 mil reais hoje em dia? Você quer? Eu quero. Com certeza, eu também, cara. Mas mais do que isso. Eu não posso participar, mas eu estou feliz. Mais do que os 15 mil reais, eu quero a ajuda da Sony para vender a minha ideia no mundo inteiro, não é isso? Cara, na boa, essa ideia vai ser propagada não só aqui no Brasil, ela vai para o mundo inteiro. Então, é uma chance única como é a Copa. Viva a Copa da sua vida com a gente. Cara, sugiro que vocês deem uma olhada lá, tá? Convido todo mundo e aproveitem. Isso daqui é um fenômeno e é uma das melhores coisas que eu vejo acontecer no Brasil atualmente. Boa noite a todos. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Lúcio. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. É isso aí. Procure. Tem vários desafios desse tipo. Está certo? Procure desafios, os desafios lá no Campus Lab. Porque você pode participar de várias iniciativas interessantes na Campus. E aí, sem mais delongas, eu queria chamar o Marcos Castro. O Marcos Castro vai anunciar para vocês aqui qual que é a banda que vai tocar o show. Está certo? Marcos Castro, cadê você? Marcos Castro. O Marcos Castro resolveu não anunciar a banda. Está certo? Então, se ele não vai anunciar a banda, a banda não vai tocar. Isso. Então, beleza. Então, podemos fechar tudo aqui e encerrar, não? Cadê o Marcos Castro? Não está aí. E aí? Olha só. O Marcos Castro não apareceu, está certo? Então, eu vou chamar a banda. Eu queria chamar aqui a banda Rocambole. Você quer dar a banda Rocambole, não? Alô, Marcos? Nós vamos começar o show sem você, então. Vamos embora. Chega aí. Vem todo mundo para cá, então. Vitor Otônio se aproximando. Falou. Está tudo bem. A organização está pasma. Oi, Rica. Tudo bem? Ai, ai. Ninguém sabe quem que é a gente, né? É. Alguém sabe? Alguém sabe quem que é a banda Rocambole? Levanta a mão. Da hora. Só nossos amigos. Show. Tem três pessoas que não são nossos amigos lá no fundo. Matheus Castro. Eu conheço a banda Rocambole. O que a banda Rocambole faz, Matheus? Rocambole. Boa. Rocambole, entendeu? Aham, é. Vamos rocambolar aqui, Matheus? Bora. Seu irmão veio? Eles vão tocar com a gente. E o Marcos veio. É? É. Quer que eu faça as vezes do seu irmão? Sim, finge que você é o Marcos. Falou lá, eu sou o Marcos Castro. É. Dá um joinha, curte aqui, se inscreve no meu canal. Família Jeju, é. Isso aí. É. E aí, gente, tudo bom? Né? E os meus vídeos, vocês conhecem, né? Não. Um. Dois. Ah, tem algumas dezenas ali atrás. Beleza, eu tô me sentindo menos pior agora. Opa. Pois vem, vai me apresentar então, né? Que eu cheguei assim, meio que nem retardado aqui, subindo pelo lado errado. Meu nome é Matheus Castro, irmão de Marcos Castro, né? Somos os, adivinhem, Castro Brothers. Pois é, cara, quem diria, né? Nunca pensei. É. A gente faz humor na internet, às vezes humor com música. Um dos projetos que o pessoal diz que curte bastante é o chamado Um Joystick e Um Violão. Ah, tá, agora estão lembrando, mas estão lembrando aqui. Ah, acho que eu sei que esse filho da... Ah, tá. É aquele cara. É, é aquele cara, é. Aquele viadinho que fica cantando lá do mão no violão. É, isso aí, é. Pois é, esse cara, é. Esse cara sou eu. Enquanto isso, estamos deixando uma linguiça básica, enquanto Marcos Castro não aparece. Ladies and gentlemen, Mr. Marcos Castro! Ei, 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 ei. Tá tudo bem, cara. A gente ainda tá ligando os instrumentos. Isso é tudo programado. É, é. Tô falando? Pois é, cara. Fala pra gente que era 10 e meia. Mas não são 10 e meia ainda. É. Mentiram pra gente. Desculpa, eu tava achando a linguiça agora por causa disso. Mentira. Olha que legal. É, então, tudo bem, gente? Boa noite. É, pô, feliz de estar aqui. Eu, de verdade, não sabia que ia começar mais cedo. Mais cedo, pois é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, a gente... Faz stand-up aí, filho. Faz stand-up aí, filho. Não, faz stand-up aí e não rola. Não, não tá. Não rola. Faz stand-up aí e é meio, é maldade. É, é, porque... Vocês não estão bêbados, então não funciona. Viu? Ninguém riu. Eu vou abrir o violão aqui. A gente não funciona. É, é um pré-requisito estar bêbado. Eu posso contar piada ruim? Ah, não! Posso? E vocês querem, né? Eu adoro piada ruim. Sabe por que eu gosto de piada ruim? Que se for ruim, é ruim, cara. Então, ninguém pode reclamar. Mas eu gosto... Ah, precisa cortar o som? Legal. Ah, agora voltou. Opa. Que dancinha foi essa? Eu bato... Ah! Cara, eu me machuquei subindo aqui agora. Tá doendo agora. Legal. É, legal. Você não viu, cara. Eu subi por aqui. Foi lindo. Nossa, que divertido. Foi. Não foi. Tá doendo agora. O meu tá funcionando? Tá. Mas... Mas você tem que berrar um pouco agora, eu acho. Eu tô rouco. Ah, é. Ele tá rouco. Então aumenta o som dele, por favor. Pode aumentar. O do cara de vermelho. É viável? É tipo... Ele tá muito rouco. Eu tô rouco. Ele tá fazendo muita voz, é. Eu tô rouco porque eu casei antes de ontem. Aí pessoas gritam quando casam. Ô, obrigado. Geralmente acham... Ah, agora sim, o cara é verdadeiro. Porque o pessoal aplaudindo. Que falsidade, né? Pô, casamento é um momento de... É fúnebre, né? Não, mas eu... Eu ontem... Eu... Eu ontem... Eu completei 10 anos de namoro. Né? E foi... E eu casei, assim. E geralmente quando, assim... Agora que eu casei, algumas pessoas falam assim... Ah, que lindo. Que fofo. Há três dias atrás, se eu falasse isso, não tava casa, tá enrolando, hein? Tipo, o casamento, ele resolve os problemas. Mas, é, eu... Por que eu falei isso, ó? Porque eu queria justificar a minha voz rouca. Isso. Porque eu fiquei gritando loucamente na loja dela, né? Sim, ficou tipo... É, foi. Você aceita? Sim! Fiquei gritando. Não! Alô, Lúcio. Você quer trocar sua esposa pra um Playstation? Sim! Sim! Pra recuperar, depois passou um patins, um videocassete, foi tenso. Cês viram essa matéria que 10%, acho que foi isso, eu não lembro exatamente a porcentagem dos casamentos, acho que na Inglaterra, acabaram por causa do FIFA 13. Cês viram isso? É bom, cara. A FIFA é bom. É, é, é... É que elas não entendem a gente, velho. Pô, é melhor que mulher, cara. É, é sério. Olha, há controvérsias. Desculpa, cara, mas é. É melhor, cara. Olha, o 13 não, mas olha só, quando chegar o 17 aí, de conversa. É, é. É, a minha mulher que não me ouça, eu vou pegar a guitarra ali. Cês sabem cantar alguma música de acampamento? Kumbaya, Kumbaya, Yipi Kaye, Motherfucker. Acho que é assim que canta, é. Referência do Lu de Matar, né, beleza. Eu quero um choo. Não, mentira. Não. Mentira, mentira. Não. Eu te derrubo desse palco, se eu fizer isso. É só a passagem de som. Aham. Passa, passa longe. Então, passa muito longe. Marcos, antes que eu toque é o choo-chá. Fica com o violão aí, que eu vou pegar uma correia. Então, lembra que eu falava que eu gosto de piada ruim? Ô, pode aumentar mesmo aqui, juro. Tá baixo ali. Sério. Alô. Ele tá tão baixo que tem ele, meu. Oi, pode aumentar mais aqui? Obrigado. Valeu. É que tá muito rouco, né? É que eu tô muito rouco. Então, lembra que eu falei que eu gosto de piada ruim? Eu posso contar umas? Pode. Sabe que eu gosto daquelas piadas, sabe aquelas piadas, tipo assim, O que o ovo mais novo falou pro ovo mais velho? Ovo, sabe? Ai. Ah, isso é maneiro. É maneiro, é maneiro, é maneiro. Tipo, qual a maior causa de morte na Ucrânia? Traumatismo ucraniano. Tem aquela sim que eu gosto também, que é O homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? Missão Impossível. Por quê? Pão, 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 pão. Pirulito, 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 bala. É, então, eu gosto disso. Não, não, pode aplaudir. Você dá um palma, né? Ah, obrigado. Não, até errado aplaudir. É feio, é ruim. Cara, não, não. É ruim. Não. Não façam isso. Eu vou cantar uma música então. Eu vou, assim, enquanto faço o som. Olha o que vocês fizeram. Agora vai cantar a musiquinha dele Retardada de trocadilhos imbecis É aqueles trocadilhos Que eu não faço Mas a Bete faria Vocês já fizeram esses trocadilhos? Ou frejá Então eu vou cantar uma dessa aqui Eu gosto dessa então eu vou cantar Não vou mais que acabou o violão Meio que eu não vou Se eu botar um microfone Não, não pode Tem que ligar Então tá Que chato, hein Tem que apertar Por isso que já passou as ações Tá passando Campus Parti TM Bagulho esse É um TV Graça Nossa, você é muito bom Eu sei É delícia o seu humor Aí aquele silêncio constrangedor Você não sabe que assunto puxar Tá com a pessoa assim conversando E o assunto para É com a cara de Dia bonito, né Dia bonito Então eu vou cantar a música aqui A música é homenagem Eu tentei evitar Mas vocês pediram para ele tocar esse troço Olha só Eu fui no ano passado A Marjorie este ano Eu gosto da Gal Costa O Robson Caetano Eu fui para Buenos Aires Já o Fábio Assunção Mas eu fui no inverno Já a Vera Verão Você não viu aquilo Mas o Clodo viu Eu sei que foi sem graça Mas o Damon Rio Comprei uma galinha Já o Paulo Coelho Mas eu comprei de tarde E o Edir Macedo Eu já comi abacate E o Paulo César Caju A Camila, Pitanga, Tani, Bananinha e o Goku Não, cara Eu maltratei um gato E o Emerson um leão Mas quem maltrata mesmo os bichinhos É a Iuda Furacão E vocês aplaudem isso, cara Acho que eu vou embora O ruim é o novo bom O ruim é o novo bom É ruim Bota na sua lapide isso Esse negócio É ruim Solta a picanha Nada que não possa piorar Opa Brincadeira aqui Só que eu quero o Tchu com o Cavaquinho Aí ferrou O Cid tá vindo dançar aí Daqui a pouco Aí é a canção do Apocalipse, né Eu quero o Tchu no Cavaquinho Duvido se você tocar Ganho no Style ou no Cavaquinho Ih, chamou na xixa Desafio lançado Esse não dá O que é esse, hein? O que é esse, hein? Será que dá? Mateus, canta a versão Você sabe quanto é a versão do Cauê Moura? Não, peraí A versão pro Cauê Moura A versão anti-Caoê Moura Não, faz a versão Zoando Cauê Moura A versão anti-Caoê Moura Que chato Ele não tá aqui pra responder Tá Maconheiro Louvo diabo Decepção Não é cristão Desse jeito Não vai chegar Na televisão Vai não, vai não Nem vai chegar perto De pegar uma mulher Gordo fracassado Gordo fracassado Gordo, gordo, gordo Gordo fracassado Fracassado Gordo, gordo, gordo Gordo fracassado É, vê se entender Gordo fracassado É, vê se entender Gordo, gordo, gordo Gordo fracassado Tá bom Que beleza, hein Ó, só pra constar A gente tem permissão do Cauê De cantar isso Ele acha graça É sério Você acha que a gente estaria vivo A gente já cantou isso Outras vezes no palco E a gente sobreviveu Pra contar a história Porque ele deixa É, era pra ele estar aqui Não tava, se ferrou Agora cantamos Ah Então, a gente O Matheus já falou Quando a gente estava aqui Aham, falei Falou de ter um projeto Chamado Um Jaxi com Violão Pois é E Opa Três fãs Legal 17 49 Opa, acho que é um pouco mais do que isso Legal Ô, louco Família reunida Família Jeju É, família Jeju Então Vamos Vamos cantar A primeira música que a gente fez Você sabe qual é Aquarela Podemos fazer aqui Pra quem não conhece O Jaxi Violão É uma série de paródia Que a gente faz Com a temática de games Né E a gente vai exemplificar pra vocês Se vocês não tem referência Ao videogame Que eu acho Improvável Né Aqui na Campus Partita M Né Acho que É Mas Então assim Se você não souber Não pegar uma referência Imagina que é muito engraçado Cara É tipo Muito sofisticado É tipo Woody Allen do videogame É nesse nível aí Não é a gente Que não foi É você Então vamos Tá no nível acima Da sua compreensão É O bagulho é sério É Humildade passou longe Oh Ah Fala a verdade pra eles Manda real Tava à toa na vida Bebendo com os irmãos martelo E um deles E um deles falou Das cinquenta e cinquenta aneis Vou voar no céu Apelando com o escorpião Apelando com o escorpião Obrigado 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 Opa legal Tem uma lista aí né Que a gente combinou Uma ordem Né Meio que tem uma ordem né Vamos cantar uma música aqui De amor Opa Música de amor Vocês sabem Que é isso Amor Ah O cara agarrando a primeira Que veio pela frente Que bonito Campos para aí O cara já tá Já já vai mandar Minha barraca é dupla Minha barraca é dupla Vamos lá Pera aí Oi Tá vaga Tá bom É então Vamos Podemos fazer uma Uma música aqui Fazer um love Como assim fazer um love Cara Nove na barraca Na barraca quem sabe Claro Tá armada Ele já Tudum Psss Por você Eu passaria a fase no teto Me esmagaria no elevador Tomaria um gol no FIFA no Amador Até compraria Joguinho velho em Shareware Eu jogaria o E-Fit de Terno Levaria um golpe gelado do Sub-Zero Por você Eu deixo o CPU vencer Por você Traduziria GTA 3 E a coletânea de Zelda Estorna em japonês Eu morreria na Green Hill Zone Deletaria os games do iPhone Escolheria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Eu venderia o meu Winner Eleven Tentaria dar um Drip sem freio Perderia bem mais vidas Do que o Tails Até compraria Joguinho velho em Shareware Eu jogaria o E-Fit de Terno Levaria um golpe gelado do Sub-Zero Eu morreria na Green Hill Zone Deletaria os games do iPhone Escolheria todo dia Eu morreria A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Obrigado Obrigado por passar o som Não, não Porra Que decepção Ah, não era pra mim É, põe mal Não Ó Vocês fizeram um ó pra mim Agora que eu cheguei pra cantar pra vocês Então eu vou pedir um reforço Pra ver se vocês fazem Ê Felipe Castanhari Nostalgia Ô, logo Vocês não conhecem nossas músicas Mas o Castanhari conhece E ele vai cantar pra vocês agora Opa Friendzone Vai Quem nunca esteve na Friendzone Aqui ninguém, né? Eu não sei cantar Você sabe Não Se vira Fica com o violão Se vira Pode soltar, Victor Eu começo e você vai Eu? É Porra Tom Sou tão carinhoso com você Ganhei sua confiança sim Na verdade eu tô querendo te comer Mas você nem pensa em dar pra mim Passou Não deu Me ouro Foi mal Proxô Fudeu Foi só nós que puta baixa as pau Passou Meu Deus Virou Foi mal Proxô Fudeu Foi só nós que puta baixa as pau Amigos Amigos para sempre Estaremos Envalado Eu tô me sentindo Tipo um amigo Viado Uh! Tão tirando onda Tô passando por otário Eu sou eu Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Passou Fudeu Virou Foi mal Proxô Fudeu Foi desonimado Que puta baixa as pau Passou Não deu Virou Foi mal Proxô Fudeu Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Eu sou eu que você leva pra dentro do vestiário Sou tão carinhoso com você Ganhei sua confiança sim Na verdade eu tô querendo te comer Mas você nem pensa em dar pra mim Passou, não deu Miô, foi mal Prochô, fudeu BFF, mas que puta abaixo astral Passou, não deu Miô, foi mal Prochô, fudeu BFF, mas que puta abaixo astral Valeu! Senhoras e senhores, Felipe Castanhari E daqui a pouco o Cid vai cantar um pagode pra vocês Mateus, isso lhe pertence, cara Eu não sei cantar Sabe sim, cara, que eu tô bonito Marcos Cavaco Continua o meu solo de Cavaco Senhor e senhores, Castro Brothers de volta pra vocês Se vocês não fizerem isso quando a gente voltar na próxima música Eu vou ficar triste pra caralho Faz de novo, faz de novo, faz de novo Senhor e senhores, Castro Brothers pra vocês Eu queria ver se... Pra fazer isso pra você Além do herói Obrigado Adorei É a mãe Porra Não Tem não, tio Eu vou me apresentar, sou o herói dessa canção E a princesa vou resgatar do terrível vilão Nada vai me parar, nada vai me impedir Hoje eu salto de cinco metros e não me machucou ao cair Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente Eu sempre me machuco quando encosto em uma serpente É Foi você? Caraca, que irado que você fez aí Faz aí Caraca Faz de novo Caraca Faz de novo O que? Uou Irado Minha ocarina 8 bits Caraca Muito bom A verdadeira ocarina do tempo Caraca Esse cara é foda, cara Essa é ótima Vocês não estão entendendo Não dá ideia Gui Toledo, cara Guarda esse nome Ele é foda Ele é foda Ah, bom, cara Tchau Vou embora Já vai? Não Fica aqui Obrigado O que é isso? Eu vou cantar a música aqui Ei, não fique assim forever sozinho Fazer um voz de violão aqui Aí você Vai Isso, faz personagem A hora que você quiser Então tá Ai caralho, canta o original agora Que seu malandrão Primeiro verso, hein Meu recorde Que seu malandrão Zoou Quer É Legal E que câmeras estão vendo Às vezes Às vezes No climão dessa noite Agora eu quero começar do início Então tá Porque tem que começar direito A música Porque é importante Você não pode começar assim Ai Tem que ter um clima Vocês não acham? Eu também Tá incomodando Eu demorasse Não? Ah, então tá É, eu tô tocando É hoje Essa agora Folgui Folgui As vezes no climão Dessa noite Eu fico aqui trollando Nós dois Eu fico tuitando Acordado Juntando Os memes de agora e depois Porque eu sou forever alone Porque você fica de mimimi Porque você não toma uns bons drinks Com um palo Não sou nem quero ser O seu first year Fica, vai ter bolo Meu bem Vem embora Eu tenho meus desejos polêmicos Mamilos Só mostro pra você Mas ninguém Sua linda Olha pra mim, pô Mas você usa dorgas E some É tenso eu gostar Agora Ou você é feio ou Só quer festa duro Onde está seu Deus agora Que bonitinho Fica assim não Momento bonito Maravilhoso Não derruba ele Muito bonito Maravilhoso Vem cá aqui Vem caetanear comigo Tá bonito isso aqui Não sei me tá caetando a foda Mas não me impede de tentar Opa Dia bonito Dia bonito, né Voltei Oi Oi Caralho 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 O que será que passa na cabeça dessas mulheres Mamães Mamães São mães a mais loucas Equipadas Mas sempre tão falantes Indecisas O que é que tiram sarro dos meus amigos Se dirigindo um carro são um perigo Toda vez experimentam todo roteiro Porque vão sempre juntas pro banheiro Se eu não sou cavalheiro Será que me dá Se eu não sou marombeiro Será que me dá Se eu não tenho dinheiro Nunca me dará Mulher é tão difícil Por que será Que elas têm tantos ciúmes De paixões antigas Porque queimam meu filme Com suas amigas Que vivem encanadas Com suas barrigas Fazem longas jornadas Ao telefone Seu humor é mais instável Que um ciclone Eu sou mais detestável Que um cravado pelo Toda vez que eu não reparo Um corte de cabelo Será o Benedito Será que será Mulher não paga a conta E nunca pagará Não sabe guardar segredo E nunca saberá Mulher não faz sentido Por que será Que elas dão tanto trabalho Pra ter um orgasmo Freiam com crueldade O entusiasmo Pedem sensibilidade Eu só quero fuder Eu já chamei a CIA e o PCC Mas não encontro a merda Do ponto G Tentei o Kama Sutra Até rezadeira Eu não tenho culpa Ela é uma geladeira Mulher vê se me ajuda A me preservar Eu tenho minha bunda Mas não quero dar Eu tenho cinco dedos Mas cansei de usar Só peço o seu visto Pabllo Peixoto Essa foi pra você Quer vir, Marcos? Ou a gente faz mais uma na sequência Agora nós vamos fazer um pagode Não Mais outro ainda Não, não é esse não Nós vamos fazer um O Cid vai dançar esse Quando ele aparecer A gente faz Fazer um pagode universitário Tudo certo aí? Então vai Lá, 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 lá Eu lhe 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 E você também devia ler Lhe 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 Porque de da Tudo que sei É que nada sei Pensando nisso Foi então que eu percebi Que eu penso E se eu penso Logo existo Foi tudo que aprendi, nas aulas da Marilena Shaolin Ela me falou, que eu não sou ninguém Mas ninguém é perfeito, então perfeito eu sou Logo eu sou Deus, que é perfeição e amor Mas o amor é cego, então eu sou o Steve Wonder Filosofia, filosofar, eu aprendi com patati e patata Tomando uma cerveja, na mesa de um bar Matando aula, pra jogar uma partidinha de brilhar Lá, 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 li, 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 li E você também devia ler, lê, 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 lê Eu te joel, blá, 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 e tu, ti, platizão Você não vai pra lugar nenhum Além do fiofó lá no cursinho Fiquei um ano sem trepar Passei no vestibular Era uma casa muito engraçada Não tinha aula, não tinha nada Sou bacharel em greve E doutor em filosofia de bar É uma música sobre passar em universidade pública A Lully fez o clipe com a gente Linda, 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 assista E o Marcos Castro vai voltar E o Matheus Castro vai voltar Uh, muito ruim Uou, uou, uou Eu acho que o áudio aqui estourou um pouco E esse está estourado Opa Oi gente Oi É Estou testando, tá? Dizendo o eu no mesmo tempo Oi, oi, tudo bom? É O que a gente vai tocar agora? Sina Sina Não, o Sub-Zero Amarelo todo mundo odiou Ninguém gostou O Camaro Amarelo eles falaram Agora eu fiquei doce, doce, doce Não, não Só vai ter sucesso hoje Não, não, não Não, foi um fracasso Todo mundo odiou Só toca o sucesso aqui Não Você sabe qual é a história do Sub-Zero Amarelo? Não Nem eu Não Não Então vamos cantar o que o pessoal pediu antes aí Sina Sina Não Sina Porque tá no set list Porque tá no set list? Porque vocês não querem sacanear a gente? Legal Tá bom Então eu vou escolher uma pessoa de vocês e vai ter que cantar aqui Se é pra passar vergonha, passa todo mundo junto, combinado? Ah não Não Sina Se puder pode junto Cara odiaram tanto que te ensinou o trabalho de ensaiar E eu hein Ninguém odiou Matheus, fala de ser chato Quer dizer, odiaram Vamos cantar Sina Sina Power up Bônus e vida Coração Da energia Phoenix Down Me ressuscita já Jogarei com o Mário, com o Luigi, até com o Thor E com a princesa Ah não vou Só tem beleza e nada faz Não escolho ela mais Quando perco o HP Eu uso um item e fico bom E se puder MPG Inclusive no Pokémon One up Estrela Pena Moeda e flor E dá Vou ganhar Ao pular no morno E tomando E poder Eu ganho Quando tomo poção Para poder Abacalhar Com o chefão One up Estrela Pena Moeda e flor E dá Vou ganhar Ao pular no morno E tomando E poder Eu ganho Quando tomo poção Para poder Abacalhar Com o chefão Power Power up Bônus e vida Coração Da energia Phoenix Down Me ressuscita já Jogarei com o Mario Com o Luigi Até Com o Toro E com a princesa Ah não vou Só tem beleza E nada faz Não escolho ela mais Quando perco o HP Eu uso um item E fico bom Isso em todo é RPG Inclusive no Pokémon Boa na estrela Pena Moeda e flor E dá Vou ganhar Ao pular no morno E tomando E poder Eu ganho Quando tomo poção Para poder Abacalhar Com o chefão Boa na estrela Pena Moeda e flor E dá Vou ganhar Ao pular no morno E tomando E poder Eu ganho Quando tomo poção Para poder Abacalhar Com o chefão Boa na estrela Pena Com o chefão Com o chefão Vitor Otoni Vitor Otoni Senhoras e senhores Para poder Abacalhar Com o chefão Tarot Vitor Otoni Deus nórdico Da guitarra Senhoras e senhores É Gui Volta Continuo Volta Aê Gui 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 Pô, não, peraí, não, peraí, peraí, Gui. Ó, cê vai, cê vira os cortes, vinte, não tá aqui, eu vou chamar você, tipo, aí vocês, pensa que é tipo, sei lá, um cara foda, tipo, sei lá. Ele é foda, tá, cês entenderam. Não, é falar um cara foda, tipo, sei lá, Deus, assim, só. Pensa, tá, 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 sei lá, Chuck Norris, sei lá, um cara, não, imagina que o Chuck Norris entrou aqui, tipo, mulheres se molhar, é, mentira. Calma, cara, calma, cara. É, então, assim, fala assim, tipo, lindo, gostoso, sexy, pode ser, mente. Cês mentem, a gente mente no dia a dia, então, tá, toma só, senhoras e senhores, com vocês, Gui Toledo! Yeah! 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 Lindor! Obrigado, e eu vim anunciar uma coisa muito boa pra vocês, nossa parte já acabou e vocês vão ficar com Marcos e Mateus! Não, mentira, meu Deus. Não, 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 viu? Se vocês gritassem eu ia embora, então vai, fazer mais um, então. Essa música aqui eu fiz pro Marcos Castro. Oh, que, oh. É, ela chama poligamia. Oh. É sobre o casamento do Marcos. Ah, sobre casa Ah, ouch Não, é que você escolheu um tipo Mas é que nem todo mundo adota a monogamia Na vida Existem outras formas Somos campuseiros E a gente pode explorar novas formas de relacionamento Na verdade É, vai, depois eu explico Você esqueceu o seu computador ligado Alguém fuçou e nosso amor foi revelado Andam dizendo que a gente é depravado É toda inveja desse povo mal amado Pede desculpas pro seu namorado Ele é fofinho e tá apaixonado Eu tô de boa no meu casamento Você é única Você é especial Só você e as mulheres em geral Fidelidade vem de forma natural Quando parar de funcionar o meu vilão Poligami eu sei que não é errado Deus não deve ficar chateado Amar demais não pode ser defeito Pa pa, 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 pau, pa, pa, pa E quem então ousará dizer Está livre de ser refém das leis do coração Amar nunca é demais Só faz bem Muito bem Muito bem Emagrece e faz bem É isso ou vocês querem mais? Mais? Faz a saideira aí, Marox Eu ouvi Mulher de Fases É, foi o que eu ouvi também, é, Mulher de Fases Isso se chama audição seletiva É Vamos lá, podemos? É, é Vamos lá Podemos? Achou? Achou! Achou o papelzinho? Achou? Achou o papelzinho Então vamos Que bom É Morrou por descuido A raiva era tanta Que errei a onda A meia lua Me deu preguiça Ao todo Já peguei umas dez horas E vi que todo o esforço tinha sido em vão Me dizem O que é que eu faço agora? Pra chegar naquele nível que estou um tempão Eu tô com a onda Faz só tudo pra passar Esse inferno te faz Complicada e bem chatinha Nem com marquete deu Mas nem sempre é culpa minha É falta de sorte Me sobrou só uma vida Então pensei Fudeu Só um milagre Me faria O que? Passar de fase Quero ver Matei guia, não matei Balsas, saco, mentes Junking, Wester Lavos e o Sephiroth Já foi tanta fase Com dificuldade Que eu acho Que aprendi Até posso dar o combo De uma vez só Mas não acerto É denso, eu sei Mas eu sou um cara persistente Eu quero ver o que Quero ver o dente Complicada e bem chatinha Nem com marquete deu Mas nem sempre é culpa minha É falta de sorte Me sobrou só uma vida Então pensei Fudeu Só um milagre Me faria Quero ver Eu quero ver Passar de fase Obrigado 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 Uh! Muitas gracias Sub-Zero Amarelo Você sabe cantar Então faz o seguinte Querem tanto cantar Sub-Zero Amarelo Você sabe a letra? Mais ou menos Tá Eu não ensai Vocês odiaram tanta música Ele tava achando Que era a música Do Camaro Amarelo É o sítio do pica-pau amarelo Sítio do Camaro Amarelo Sítio do Camaro Amarelo Não Então vamos Vamos cantar essa rapidinho Então Você consegue cantar Um pedacinho dela Mas eu fico doce doce Tá Tá Bora Vamos lá A gente queria tá tendo um show aqui Espera aí Esse truco aí Gente vem cá Eles vão tocar música nova É isso? Vou pedir que foi isso Namorada não entende Louie Dino é Mário Verde E o escorpião que é amarelo Sítio do Sub-Zero Amarelo Sítio do Sub-Zero Amarelo O segundo verso eu não me lembro Namorada só se engana Milena não é quitana E o secreto é que é amarelo Sítio do Sub-Zero Amarelo Sítio do Sub-Zero Amarelo Rio não é quem se mata Sagat não é pirata Você nunca ganha um duelo Street Fighter não tem Sub-Zero Sítio do Sub-Zero Amarelo Joga Mário todo dia Sempre entra numa fria Pois não pega cogumelo E nunca vai passar do castelo Sítio do Sub-Zero Amarelo Sítio do Sub-Zero Amarelo Olha lá, quero ver Baca esse mico, vai, vai É, vamos ver Deve fazer paulstão batendo palma Rolou com o bicho Na palma, hein Tô passando vergonha A gente pode tocar isso ao vivo Que ninguém vai odiar É só povo de YouTube que odeia, né É a cozinha da internet YouTube, cara Já reparou? É, certeza A gente, gente Nosso tempo Acabou Sabe tocar geração Pokebola É tipo a Coca-Cola Só que toca a própria A Coca-Cola, sabe? A geração Pokebola Pokebola, sabe? Não? A gente faz aqui E a gente Vamos fazer um Vamos combinar A gente toca Termina E aí Que ideia deu Cara Essa realmente eu não Vai ser a pior Assim A gente vai tocar aqui Vai ser a pior versão de todas Se ficar a versão horrorosa Vocês tem que falar Tipo assim Sensacional Uhul Mesmo que não fique Porque fechar tem que fechar bem Gente Fechar mal não é legal Então quando acabar Quando acabar Olha só Vamos combinar agora Quando acabar Vocês vão levantar Fazer uhul Ou vai sonar tipo Jesus Valeu galera Obrigado Vocês são sensacionais Sensacionais Pode ser? Não Né? Tá bom Quem não quiser levantar Só grita Quem Pode ser Pô galera Tamo aqui na moral O assinante não toca Pô nosso cachê Só teve seis dígitos Gente A gente abriu mão Que cachê Ticou nada Não é pra falar Então vamos lá Eu ganho a lua de mel Na Campus Par Hein Então vamos lá Vamos cantar isso aí Vamos lá Tá né Desde pequeno Era viciato Em videogame japonês O game vai viver Do meu lado Na minha infância Eu dezesseis Desde pequeno Nós treinamos os bichos Do povo saaro Ruibissauro E Charizard Chega a sua vez Vamos cuspir bola de fogo Em cima de vocês Queremos ver essa evolução Formar com eles Uma legião E usar o choque Do trovão Geração Geração Na escola Para os amigos Entreter Vou ver as manhas Fazer jogo sujo Até o ensino Vou vencer Eu esqueci É meu dever de casa Por que o mil Queria ver A cada lançamento Eu compro três É uma pena Que não tenha Um vento pros três Queremos ver essa evolução Formar com eles Uma legião E usar o choque Do trovão Geração Agora sim Pokébola Geração Geração Pokébola Geração Pokébola E eu levo a Budim pra escola Para os amigos Entreter Vou ver as manhas Fazer jogo sujo Até o ensino Vou vencer Eu esqueci É meu dever de casa Por que o mil Queria ver A cada lançamento Eu compro três É uma pena Que não tenha Um vento pros três Queremos ver Essa evolução Formar com eles Uma legião E usar o choque Do trovão Geração Pokébola Geração Pokébola Geração Pokébola Geração Pokébola Valeu galera Muito obrigado Valeu 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 Estou oficialmente em roubo Valeu gente Eu gostaria 3 2 4 2 4 6 6 10 20 20 20 22 20 Obrigado. Obrigado.